Seja bem-vindo à centésima, vigésima, primeira aula do curso de Física do canal PassaPasso. Nessa aula eu irei introduzir o conceito de vetor velocidade. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através da conta ou através do Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, entrando aqui no tema. Primeiro, os conceitos que você tem que ter para entender o que é o vetor velocidade. A direção e o sentido. Direção diz respeito à posição horizontal, vertical, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, imagine o plano cartesiano. E no plano cartesiano você tem ali a posição norte, a posição sul, a posição leste e a posição oeste. E dentro do plano cartesiano você pode ter o quê? Um traçado de um gráfico, tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, o que é agora o sentido? O sentido é a orientação do móvel. Unindo direção e sentido, podemos determinar a posição de qualquer corpo ou objeto que esteja descrevendo uma trajetória curvilínea. Ou seja, o sentido é, para onde o móvel está indo? O móvel está indo de onde a onde? Qual é a orientação? Ele se desloca no sentido de norte para sul? De oeste para leste? De sul para oeste? Qual é o sentido? Ou seja, isso é o que é dizer sentido, é a orientação que o móvel está fazendo. Agora, o vetor. Bom, vetor é o ente matemático que reúne em si módulo, número real, não negativo. Ou seja, o vetor reúne direção e sentido. Ele pode ser representado de forma gráfica, dessa forma aqui. De forma algébrica, vai ser o que? A letra com um traço, com a seta em cima. Essa letra pode ser maiúscula ou minúscula. Imagine, por exemplo, eu tenho lá o vetor x. Então, vai ser o que? A letra x com um traço aqui em cima. Como é que se representa na forma modular? Simples, vai ser a letra com um traço, com a seta, com a direção. Dentro do modo. Observe o seguinte. Essa seta aqui, ela sempre vai estar nessa posição mesmo. Sempre orientada dessa forma. Isso aqui, essa flechinha, não depende da... Como é que eu posso dizer? Da direção que o vetor possui. Ou seja, não é porque o vetor está se deslocando da esquerda para a direita, que você vai ter esse traço aqui da esquerda para a direita. Agora, prosseguindo. Dois vetores são iguais quando apresentam o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Como desenhado aqui, nessa figura. Observe, eu tenho aqui duas setas, que representam dois vetores, que têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. São opostos ou diferentes quando apresentam o quê? Mesmo módulo e mesma direção, mas sentidos contrários. E observe, o vetor pode ser indicado pelo sinal negativo precedendo a relação algébrica. Isso quer dizer, o vetor C é igual ao vetor D. Não, o vetor C é igual ao vetor menos D. Por quê? Ele possui o mesmo módulo, a mesma direção, só que está em sentido oposto. É como se você tivesse aqui um gráfico. Imagine, por exemplo, no plano cartesiano. Imagine dois gráficos. Imagine o gráfico que eu chamaria de C e o gráfico que eu chamaria de D. E no gráfico C, eu tenho o mesmo comprimento que no gráfico D. Porém, um se encontra na região do plano cartesiano onde eu só tenho valores negativos, ou seja, de 0 para baixo, e outro se encontra em valores onde eu só tenho números positivos, de 0 para cima. Mas observe, ambos têm o mesmo comprimento. É como se, por exemplo, C valesse 5 e D valesse menos 5. Observe. Imagine, duas retas no plano cartesiano. A reta C na horizontal indo de x igual a 0 até x igual a 5 e a reta D também na horizontal, só que indo de x igual a 0 até x igual a menos 5. Seria mais ou menos isso aqui. Essa seria a representação do vetor correspondente a esses dois gráficos. Ou seja, eles possuem o mesmo modo, a mesma direção, mas sentidos contrários. Adição de vetores. Adição de vetores é a determinação da rota de embarcações e aviões. Por exemplo, quando um avião está voando de um lugar A para outro B e enfrenta um vento que sopra em ângulo reto com a sua direção, o piloto deve alterar sua rota fazendo o desvio como representado na figura. A nova direção é dada pela adição dos vetores. Ou seja, em termos de figura, isso aqui é o rumo do avião. Esse aqui é a direção e o sentido do vento. Então imagine, o avião está indo de A para B. Essa aqui seria a rota a seguir. Só que devido à força do vento, o avião tem que fazer o quê? Ele tem que ir em um ângulo diferente para contrapor a direção e o sentido do vento. Então o avião vai ter que rumar aqui nesse trajeto que vai de A para C para quê? Para contrapor a direção e o sentido do vento e conseguir chegar no B. É como se você estivesse, por exemplo, na praia. Imagina que você está na praia e que você está ali lutando contra a força da correnteza, das ondas. Aí imagina, por exemplo, você está lá nadando e você tem que sair. Você está querendo sair ali da água. Você está ali na água do mar, está lá nadando. Só que a correnteza está te empurrando para a direita. Mas onde você quer sair da água ali fica à esquerda. Resultado. Para você sair à esquerda, sendo que a correnteza está te empurrando para a direita, você tem que fazer o quê? nadar cada vez mais na direção oposta que a correnteza está te empurrando, que a maré está te empurrando para conseguir sair na posição que você quer. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo com o avião. Só que por isso é que o avião tem que ir cada vez mais no sentido oposto ao que a direção do vento está empurrando para conseguir o quê? Manter a rota. E chegar no ponto desejado. Agora, gente, como é que se faz a soma? Bom, a soma pode ser feita entre dois vetores pelo método da poligonal. Então, para isso, devemos colocá-los em um plano a partir de um ponto de origem que a gente pode chamar de P. Na verdade, você pode chamar de qualquer letra. P, Q, R, S, T. Não importa muito não. E ele pode ser escolhido arbitrariamente, de modo que a extremidade de um coincida com a origem do outro. O vetor soma, que é chamado geralmente de S, é obtido ligando a origem do primeiro vetor, que a gente vai chamar aqui de A, com a extremidade do último, C. Logo, a gente vai ter isso aqui. Imagina, tem aqui o vetor A, vetor C, vetor B. Tem um ponto P escolhido aleatoriamente. Tem um ponto Q, que vai ser o que eu encontro aqui. Tem aqui vetor A, vetor B e vetor C. E observe, o ponto do plano no qual começa o gráfico, no qual começa o processo, aqui, é o P. E Q é o ponto do plano no qual termina o processo. Vou representar aqui, Q. O vetor soma, eu tenho aqui, através da análise do gráfico, pode dizer o quê? Que o vetor soma é igual a A mais B mais C. Ou seja, se eu somo o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, eu tenho o quê? O vetor soma. Por isso, eu botei isso aqui. Agora, vetor deslocamento. Bom, um automóvel parte da Praça da Sé em São Paulo às 8 horas e chega à Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, às 13 horas. Com base nessa informação, podemos representar o vetor deslocamento, que é o quê? A variação aqui, ó, do deslocamento do corpo, sem conhecer previamente sua trajetória, apenas ligando as posições inicial e final por um segmento orientado de reta. Como que é demonstrado aqui, nessa figura, observe, eu tenho aqui, o ponto inicial aqui, onde eu tenho a Praça da Sé, tem um ponto final que é a Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, eu tenho a minha trajetória, que é a trajetória que o móvel fez para chegar, para ir da Praça da Sé à Praça da Apoteose, eu tenho o vetor deslocamento representado por essa reta aqui, vermelha, e eu tenho a trajetória do móvel, representada pela linha pontilhada. Agora, o vetor deslocamento, ele possui direção, sentido e intensidade. E a intensidade corresponde ao módulo do vetor acompanhado da unidade de medida. Como exemplo, a gente tem isso aqui. A gente tem aqui uma direção, a gente tem um sentido que é de A para B. Nós temos o que? Uma intensidade, que é o que? a velocidade aqui do móvel, que está em 10 km por hora. Então, direção, sentido, intensidade. Ou seja, vetor deslocamento, ele possui direção, sentido, intensidade. Então, sempre que você tiver ali que estudando vetor deslocamento, lembre-se, características do vetor deslocamento, direção, sentido, intensidade. Bom, vetor velocidade média. Bom, o vetor da velocidade média, ele é dado pelo quociente, ou seja, pela divisão do vetor deslocamento pela variação do tempo. Ele é denominado de vetor velocidade média, o qual possui as seguintes características, direção, sentido, intensidade. Ou seja, o vetor velocidade média, ele possui características semelhantes ao vetor deslocamento. Porém, para você obter, você precisa do que? Do vetor deslocamento, e da avaliação do tempo, porque ele é o quociente, ou seja, ele é o resultado da divisão entre o vetor deslocamento e a avaliação do tempo. E, lembre-se, no sistema internacional, ele é dado pela, é expresso, em metros por segundo, velocidade média, o mesmo vetor velocidade média, o seu resultado, ele é dado em metros por segundo. Agora, vetor velocidade. Bom, o vetor velocidade de um móvel, num determinado ponto de sua trajetória, é obtido calculando um vetor deslocamento em intervalos de tempo infinitamente pequenos. Ou seja, o vetor velocidade é igual ao vetor deslocamento dividido por um delta t pequeno, muito pequeno. Ou seja, equivalente a segundos. Imagine, por exemplo, eu vou medir o vetor velocidade de um corpo que está se deslocando de A para B, como na figura que eu já apresentei, na figura que eu apresentei, onde tinha ali 10 quilômetros. Mas, imagine que a velocidade fosse dada. Foi dado apenas o quê? O vetor deslocamento e o tempo. Só que um tempo muito pequeno. Imagine que fosse dado ali 3 segundos. Então, para calcular, eu precisaria o quê? Deslocamento dividido por 3 segundos. Ou seja, se o deslocamento foi 100 metros, imagine, 100 metros dividido por 3 segundos, eu teria o quê? O vetor velocidade. Agora, para representar o vetor velocidade no ponto A de uma trajetória, devemos tomar pontos cada vez mais próximos do início. E o início, aqui nessas figuras, você pode ver que ele é marcado pelo ponto A e estudar de que maneira a direção do vetor deslocamento varia. Por quê? Observe, gente. Imagine, você está aqui se deslocando de A para E. Só que, aqui eu tenho a direção e o vetor velocidade média dentro desse intervalo. Por quê? Vetor velocidade média é o quê? É o vetor deslocamento dividido pela variação do tempo. Dentro desse trajeto, dentro desse trajeto, eu tenho o quê? Eu tenho um deslocamento, eu tenho uma variação de tempo, que é o tempo que leva para você percorrer esse trajeto. Mas imagine que ao longo do caminho você vai fazendo alterações no movimento. Então, o que você vai ter? Você vai ter mudanças de deslocamento. Então, o que você tem representado aqui nessas imagens é o quê? a mudança de deslocamento e observe a maneira que o vetor deslocamento varia a direção. Ele pode variar dessas formas aqui assim como pode variar de outras formas. E através disso é possível dizer que a direção é tangente à trajetória. O sentido está relacionado com o movimento. E a intensidade é igual à velocidade escalar do móvel. Ou seja, características do vetor velocidade. Ele possui uma direção que é relacionada à tangente. Ele é tangente à trajetória. Ou seja, graficamente se representa como sendo uma tangente à trajetória. Ele tem um sentido e ele tem uma intensidade. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui o que foi explicado nessa aula. Mas caso tenha restado qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Nas próximas aulas eu irei resolver exercícios, irei aplicar o que foi dito aqui nessa aula. Eu irei aplicar os conceitos que foram apresentados aqui nessa aula. Bom, se você tiver gostado desse vídeo, esqueça de deixar aí o seu like. e se você tiver gostado desse canal, inscreva-se nele. Tenhamos todos e até os próximos vídeos.